Amanhã começa a nova edição 2017 do OutLev. E a gente fica muito feliz de receber as meninas aqui. Eu tô com a Larissa e com a Júlia, que são organizadoras do OutLev e também fazem parte do Instituto Atsushi. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Larissa, o Instituto Atsushi sempre faz esses eventos incríveis que proporcionam para a sociedade coisas muito boas, né? Sim, com certeza. O Instituto Atsushi Kimikyoshi já existe há mais de 10 anos. Completou o ano passado, né? Nossa, passa rápido, né? Passa rápido. E além dos trabalhos em prol da Guarda Mirim, os eventos que a gente organiza, tem outros tipos de trabalho social que nós fazemos, o estímulo ao voluntariado. Então, é muito gratificante fazer parte dessa equipe. Porque o OutLev não é só uma questão de grandes marcas a preços incríveis, né? Tem todo um cunho social por trás disso. Isso. Toda a renda do evento é revertida para a Guarda Mirim de Londrina, que é uma instituição já consolidada, com mais de 50 anos, que atende jovens carentes, né? E destina para o mercado de trabalho. Então, é um trabalho belíssimo que eles fazem. E o OutLev vem para consolidar também, ajudar na manutenção dos custos fixos. É um trabalho excepcional. Gente, é mesmo, viu? Quem conhece a fundo sabe. Pesquisa aí para você ver o que o Instituto já fez para a Guarda Mirim, né? E também o OutLev, toda a renda do OutLev. O que já fez de benefícios, né? Para todos eles. Ô, Júlia, esse ano tem alguma novidade? Tem, tem sim. Tem bastante novidade, principalmente na área gastronômica, né? É mesmo? A gente gosta comigo. Ah, com certeza. Todo mundo gosta. Por isso que nós buscamos bastante novidades para essa edição, né? Tem uma variedade enorme nos food trucks. Tem uma área com restaurante mineiro, pratos feitos, quentinhos, com aquele saborzinho caseiro, né? Ai, que delícia. Vai estar uma delícia. A gente está vendo algumas fotos aí que é da edição passada, né? Que foi um sucesso, né, gente? Com certeza. Quantas pessoas passaram por lá? Foram cerca de 5 mil pessoas durante os quatro dias do evento, né? Começando na quinta-feira até o domingo. E é muito interessante porque são vários segmentos, né, Larissa? É moda, vestuário no modo geral, calçado, itens para decorar a casa. Isso, dá para você renovar tudo. Além do guarda-roupa, dá para melhorar a casa. A gente vai estar assim, para as pessoas que querem mudar o visual. Moda fitness, moda casual. Aí tem também roupa masculina. Opa! É, vale levar. Aí, acho que é só para mulher, para homem também. Roupa infantil tem para a família inteira. Eu quero saber o seguinte, a Júlia que vai me falar. Júlia, tem para gestante? Tem. Que a Larissa está de olho na... Olha. Olha lá o barrigão da Larissa aqui, ó. Vai ter, como você encontrar em algumas lojas, né? Mas específica de gestante, mais roupa infantil nessa edição. É, mais para as crianças. Que é bom também, né? Sim. Você já está fazendo o choval. Eu já estou fazendo um merchan com as lojas de gestante para levar para o OutLev. Quase que eu consegui uma nessa edição. Eu falo sempre assim, que tem que guardar dinheiro. Guarda dinheiro, não compra nada agora. E espera, porque começa amanhã, né? Isso, começa amanhã a partir das 8 horas, com desfile de abertura, né? Todos estão convidados lá na Chácara Graciosa. Ô, gente, quando a Júlia fala, todos estão convidados, são todos mesmo, tá? Isso. Você pode participar à vontade. Vai lá, não paga nada, não precisa ter convite especial, nada disso. 8 horas começa um desfile especial de todas as lojas. Isso, a maioria das lojas participam, né? Aí o público que estiver presente no evento já consegue ver um pouquinho o que cada loja vai levar, como é o estilo de cada loja, né? Roupa feminina, roupa masculina, roupa infantil tem bastante, moda fitness. E nos outros dias, qual é o horário? Na sexta e no sábado, é das 10 da manhã até as 21 horas. E no domingo, é das 10 da manhã até as 19 horas. Começa amanhã, vai até domingo, então. Isso, isso mesmo. Então, até domingo você tem para comprar coisa boa lá, viu, gente? Grandes marcas a preços incríveis. Começa amanhã na Chácara Graciosa OutLev 2017. Isso, estacionamento e entrada gratuitas. Eita, fala de novo. O estacionamento e a entrada são gratuitos. Isso é muito importante, tá, gente? Você vai gastar com você, vai ajudar a guarda-mirim, vai deixar o seu carro no estacionamento, não vai pagar nada para entrar e vai reformar sua casa, reformar seu guarda-roupa, deixar a criançada nos trinques, tá bom? Com grandes marcas a preços incríveis no OutLev. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigada, Larissa. Um beijo para a Sara, que está aqui dentro.